O Governo vai criar uma agência para a investigação clínica. A novidade foi apresentada pelo Ministro da Ciência e Ensino Superior durante uma conferência sobre política científica europeia que decorreu no Porto. A novidade foi avançada pelo Ministro da Ciência e Ensino Superior. Trata-se de uma agência para a investigação clínica e inovação biomédica e deverá chegar a 2023 com uma dotação orçamental de 20 milhões de euros. Há um ano atrás criámos como sede da saúde, com as escolas médicas, com os centros de investigação biomédica e com as unidades de cuidados de saúde o chamado Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos e agora vamos dar mais um passo na formalização desses centros académicos e na orientação para a criação de uma agência que possa avaliar, financiar e podermos aproximar para a Europa. O nosso caminho é sempre estar mais perto da Europa. Aproximar Portugal da Europa no que a investigação clínica diz respeito através de um mecanismo que tem o objetivo de juntar esforços entre o público e o privado para que a ciência esteja ao serviço das pessoas. O esforço nacional, quer em termos públicos, quer em termos privados, possa fazer com que Portugal tenha mais ciência, melhor ciência e que essa ciência esteja ao serviço das pessoas que o essencial são também aquelas que recorrem todos os dias ao Serviço Nacional de Saúde. A ciência e a saúde de mãos dadas em prol das pessoas através da criação desta agência que merece o aplauso do patologista Manoel Sobrinho Simões. Excepcional, não é boa, é excepcional. O que é que isto pode mudar? Muda porque de repente há uma especialização das ciências médicas e das ciências da saúde em relação à FCT. Isto é, a FCT vai continuar a ter aquilo que é a investigação fundamental, mas era muito pouco sensível aos problemas da investigação clínica e da investigação de translação. Portanto, eu estou felicíssimo. A novidade foi apresentada no Porto, onde de resto deverá ficar sediada a agência e durante a primeira conferência Gago sobre política científica europeia, onde se discutiu uma estratégia para promover a investigação clínica sobre o cancro, com vista a reduzir o seu impacto na sociedade europeia.